Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vídeo de hoje é abertura de caixa Avon. Gente, aqui tá a maior barulheira. Eu passei essa caixa, chegou pela manhã. Eu passei o dia esperando acalmar os barulhos, mas assim... Tinha muito barulho de foguete, som e tal. Eu moro em Maranhão, vocês sabem, né? E aqui tá na época da política. Não só aqui, né? Em todo o Brasil. Mas, gente, pra quem mora pra essa região nordeste aqui, é um fuzuê tão grande que vocês nem imaginam. Então, muito barulho. Agora, meus vizinhos também são bem barulhentos. Então, se vocês escutarem algum barulho, relevem aí, tá? Essa caixa aqui, ela não passou do período mais de chegar, mas assim, a Natura tava entregando bem mais rápido antes. E eu achei que ela demorou um pouquinho, mas chegou dentro do período, sim, as clientes... Meu Deus, tinha uma cliente que tava pra me enlouquecer perguntando desses produtos. E... Aí, agora chegou, né? Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar pra ela que chegou os produtos. Não avisei pela manhã, porque eu digo, se eu avisei, ela vai querer vir buscar e eu preciso gravar abertura de caixa. Então, vamos lá. É... Várias coisinhas aqui. Eu acabei de ver uma coisa aqui que eu pedi pra Melissa. Eu comprei uma garrafinha pra Melissa hoje em São Paulo. Se eu lembrasse desse pedido, gente, que eu pedi aqui, apareceu lá, parece que tava no Outlet. Uma gracinha. Se eu tivesse lembrado, eu não tinha comprado. A que eu comprei pra ela foi da Bela Adormecida, mas, enfim. Eu comprei também uma lancheirinha da Minnie, e aí é bom que a garrafinha combina. Eu não sei, gente. Tava essa foto... Ah, entendi. Ela é assim. Opa! Meu Deus, que susto. Eu digo, será que vai vir mesmo? Porque, pelo menos na revista, eu nunca tinha visto dela. Olha só que coisa mais linda. Aí eu peguei pra Melissa, esse aqui, tá? Então, ele é assim. Bem bacana, bem curioso também. Será que presta? Não sei. E aí eu pedi pra ela levar pra escola. Pra ser mais prático, né? Pra ela tomar suco também. Achei bem lindinho. É bom que a lancheirinha que eu comprei é da Minnie, e a Rosa também vai combinar. Eu pedi pra mim esses potinhos de feijão, pra mim tá guardando porção de feijão na geladeira. Então, assim, eu digo, ah, eu não vou pedir vários, mas uma cliente uma vez pediu, e eu achei o material bem bom. Se não me engano, tá saindo... Eu não sei se saiu 15 reais cada um, gente. Alguma coisa assim, ou 16, 17, uma coisa assim, ó. O plástico dele é bem bom. E como vem com o nome feijão, fica muito prático, muito prático, porque colocando na geladeira, aí tem o nome feijão seco, que é feijão que vai ter aqui dentro. Então, eu digo, dessa vez eu pego dois, quando vier novamente eu vou pegar mais dois, porque assim eu posso guardar várias porções de feijão. E como ele é... Se não me engano, ele é 500 ml... Se não me engano, é 500... É, 500 ml é uma quantidade de feijão bacana. Aqui o meu marido, ele não gosta muito de comer feijão, não. Ele come, mas não é sempre, sabe? Então, assim, 500 ml de feijão é o suficiente aqui pra nós. Melissa também não come feijão. Então, eu pedi esses dois potinhos pra mim. Esse aqui foi pedido de cliente. Já vou avisar a cliente que o pedido dela chegou. Ela pediu esse aqui, pediu o kit completo. Pediu a marmitinha e pediu também a garrafa. Ah, tá aqui a garrafa. Ai, também eu sou, eu pensei que não tinha vindo. Ó, pediu também a garrafa. Tá, então eu vou avisar a cliente que chegou. Já vou deixar separado aqui, deixa eu até botar logo aqui na sacola. Que aí eu já deixo preparadinho. Só no ponto da cliente vir buscar. Gente, essa campanha aqui eu nem lembro qual é. Campanha Alciclo. Não lembro qual é Alciclo, mas vocês vão ver no título do vídeo. Pedido de cliente também. Esse pote de feijão. Era feijão? Meu Deus, era feijão ou era farinha? Ai, eu não sei. Vou ter que conferir. Eu tenho uma impressão que era farinha. Não sei, né? Talvez já tenha algum cliente que já tenha me pedido de feijão e eu tenha ficado na dúvida. Ah, esse aqui é o pedido da diretora da creche que a Melissa estuda. Aí, quando eu vou deixar a Melissa na creche, eu passo sempre por ela. Eu fico assim, meu Deus, será que eu coloquei? Eu não coloquei. Fiquei muito na dúvida. Mas eu coloquei. Então, quando eu for segunda-feira, eu entrego pra ela. O despascador faz um tempo com o que ela pediu, mas no ciclo que ela pediu, não tinha na revista. Eu acabei não pedindo. Ai, eu peguei esse copo. Foi um? Só um? Eu acho que esse aqui é pedido meu. É, um copinho da Minnie, pra mim tá montando junto com a caixa de sabonete. Olha só que coisa mais linda. Aí, eu tô pensando assim. Eu tô olhando assim, uma coisa ou outra que vem na revista, pra mim tá comprando, pra tá fazendo pazinho. Então, aqui eu comprei o copo. Se tivesse a colônia, gente, ia ficar perfeito, né? Mas eu acho que tô achando que essas colônias davam muito caras, gente. Muito caras mesmo. Aí, a promoção tava boa. Eu pedi duas caixas de sabonete. Depois, eu até arrependi, porque eu digo, eu poderia ter pedido umas quatro de cada. Porque faz um tempão que esse sabonete não vem na promoção. E, tipo assim, ele já tá R$29,99. Eu acho um absurdo de caro. Porque antigamente era R$19,90, né? Agora já subiu pra R$29,99. Aí, eu pedi duas da Minnie e duas do Mickey. Tá? Não tem colônia aqui, mas eu tenho outros itens que eu posso tá montando. Aí, eu olhei no Outlet também. Tinha esse produtinho aqui, pós-barba. Como eu tenho aqui o Body Splash. Que não é Body Splash. Que é aquele de rosquear, mas o nome dá na igualagem da Body Splash. E o rolão de garra, vou pedir. Monta um kit bem completinho. Quando a pessoa quiser já uma fragança, pra dar de presente pra um idoso. Assim, hoje a margem de idade eu tenho. Aí, pedido de cliente, essa colônia Baby Smell. Meu Deus do céu, olha o tamanho disso. Gente, é muito grande. Eu tinha até pensado nesse pedido, em pedir as colônias Aquavibe. Mas eu fiquei com muito medo. Eu digo, cara, não vou pedir, porque assim, eu tô reduzindo os meus pedidos. E Aquavibe, eu digo, não é um produto que eu tenho procura. Um ou outro cliente procura, mas não é uma coisa rotineira. Então, assim, eu digo, eu não vou pedir. Porque se eu pedir, vai demorar muito tempo na minha pronta entrega pra sair. E eu vou ter que cobrir aquele pedido. E agora eu tô naquela fase de reduzir os meus pedidos. Vocês podem prestar atenção que não tá tendo muita abertura de caixa. Porque eu tô dando prioridade em vender o que eu tenho aqui. Porque eu também tô me organizando, gente. Pra mim, a questão do meu pós-parto, tá? Então, eu vou ganhar neném no mês de janeiro. E aí, eu tô me policiando mesmo pra mim não fazer dívidas. Porque eu não quero tá endividada nem com boletos pra pagar. Devido mesmo à questão do meu resguardo, tá? Então, por isso eu tô me policiando e eu resolvi não pegar. Mas esse aqui é pedido de cliente muito grande. Inclusive, essa semana mesmo, a cliente perguntou pra mim se tinha chegado. Aí, ela pediu também... Opa! Eita, ia cair. Eu pedi um hidratante desse de frutas vermelhas. Deixa eu sentir o cheiro. Ai, ele é gostosinho. Eu fiquei até pensando em pegar pra minha pronta entrega. Eu acho que eu devo ter colocado algum pra pronta entrega. Não sei também. Esse aqui de frutas vermelhas e gengibre... Ah, frutas vermelhas. Frutas cítricas e de gengibre. E gengibre foi a minha cunhada que pediu. Vou até avisar ela. Nossa, gente. Esse aqui é uma delícia. Eu tenho ele na versão de 200ml. Só que eu já não sei. Ele nunca vendeu. Nossa, mas ele é bem gostosinho. Bem gostosinho mesmo. E eu já conhecia porque uma cliente minha, ela gosta sempre de pedir esses hidratantes. Ah, não. Eu não pedi. Eu pensei que eu tinha pedido pra pronta entrega, mas eu não pedi. Esse aqui foi um shampoo 2 em 1. A Von Care Baby foi pedido de cliente também. Esse aqui também foi pedido de cliente. Foi pedido de cliente. Eu tô com a impressão de que essa cliente tinha pedido outras coisas. Eu não sei. Mas ela pediu esse aqui. Que eu ainda não tinha parado pra prestar atenção. Que esse aqui de 40, FPS 40, ele é pra crianças de 6 meses. A partir de 6 meses ainda não tinha prestado atenção. A Von Care Sun Baby. Eu tenho o outro. Que já é mesmo pra criancinha maior. E aí eu tive pedido desses batons. A cliente pediu o batom. Eu não sei se a promoção era pedindo dois ou era três. Uma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Era pedindo dois. Saía mais barato. Aí a cliente pediu pra mim colocar uma cor só. Aí eu fui e falei pra ela. Se você escolher outro, vale mais a pena. Você levar dois, vale mais a pena. Aí ela disse. Então, coloca os dois então. Aí eu coloquei justamente essa cliente que tava pra me enlouquecer essa semana. Perguntando do pedido dela. Mas eu entendo, gente. Porque quando a gente pede uma coisa, já quer que chegue logo. Ó, ela pediu essa cor goiaba. E pediu também a cor grape. E eu peguei dois batons desse aqui vermelho café. Porque ele é um tom que eu gosto bastante. Eu acho que ele fica muito lindo na boca. Deixa eu até abrir aqui porque um é meu. Eu espero, gente, que a cor dele não tenha mudado. Porque o que é... A versão antiga dele eu achava muito linda. Eu tinha... Ah, não. Mudou. Ele é mate? Não, ele é hidratante. Mas mudou, gente. A cor da bala. Pela cor da bala já dá de ver que ele mudou. Olha. Poxa, eu... Tava na esperança que fosse igual ao que eu tinha antes. Ele... Essa cor que ele veio agora, ele tá parecendo o... Tá parecendo o... Ó. Ele tá parecendo aquele batom groselha. Eu acho que era groselha o nome dele. Não é mais o mesmo batom. Que pena. Assim, ele não é feio. Mas a versão dele antiga, gente, ficava a coisa mais linda nos meus lábios. Porque ficava, assim, aquele aspectozinho de natural. Eu sou assim. Eu não gosto de maquiagem muito pesada. Pra mim, quanto mais natural, melhor. Mas é isso, gente. Eu pedi. Foi isso que eu pedi. Veio a amostrinha aqui do 300km. Acho que vai ser lançamento. Veio revista. Aqui eu vou dar uma olhadinha. Eu tô de olho na revista no que vai vir de para o dia das crianças. Essas colônias aqui aumentaram bastante também, né? Aqui, basicamente, é mais a coisa repetida. Eu achei ainda que não veio especial para o dia das crianças ainda, não. Eita, mas esses meus vizinhos fazem barulho demais. Não, zero corde. Não, acho que não veio ainda. Aí veio aqui revista cosmético e avon. Avon não, natura. Deixa eu sentir o cheiro desse maracujá aqui. Nossa, gente. Ele é bem diferente do com os maracujá tradicional. Então, pessoal. Essa foi a minha abertura de caixa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.